Salve, salve, galerinha! Tamo junto pra mais um vídeo. Hoje o assunto não é muito legal, mas a gente precisa comentar. Não tem jeito. Eu acho que a diretoria falou tanto em austeridade, saúde financeira, equilíbrio de contas, 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 finanças, 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 que o torcedor acabou aderindo a esse movimento e resolveu priorizar o seu próprio bolso, o seu equilíbrio financeiro, a sua vida financeira. E aí o avante, ó, debandada. Mas antes da gente falar disso, eu queria lembrar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, né? Eu falo do OneFootball até o Cidinho se anima. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo pra você receber todas as notícias do seu time, das competições que você gosta, placares, escalações, tempo real de tudo que acontece nos jogos na palma da sua mão. E você ainda pode assistir a primeira e segunda divisão da Bundesliga, um dos principais campeonatos do mundo, de graça. Então, confia em mim, pode baixar o OneFootball, você não vai se arrepender. E se você gosta de apostas esportivas, a nossa indicação é o OneXBet. Use o cupom TVALVE, se cadastra pelo link da descrição e você vai ganhar créditos em dobro pra você apostar na sua primeira recarga, beleza? Então, colocou 20 conto, ganha 40 e você pode apostar nos jogos da Champions League. Hoje tem jogo bom pra caramba, jogos da Copa do Brasil, jogos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e até em esportes. A OneXBet é parceira do Chelsea, do Barcelona, da TV Alve Verde, uma das melhores casas de apostas esportivas do mundo. Então, se inscreve na OneXBet aí, beleza? Então, rapaziada, olha só. A notícia que eu vi hoje é do nosso palestra, em colaboração aí com o grande Leonardo Barbieri, lá do Amit. Um abraço, Léo, tamo junto. Cara, o negócio é o seguinte, a gente sabe que não é de hoje que o Avante vem caindo, mas no fim de abril desse ano, o Palmeiras começou a colocar o número de sócios lá no seu site oficial e esse número era de 35.412. Hoje, teve uma queda de quase 3 mil sócios nesse número e hoje a gente representa 32.424 associados no Avante. O Palmeiras teve uma queda de mais de 50% dessa receita do Avante em 2020. Em 2019, a gente arrecadou cerca de 46 milhões com o plano e em 2020, só 22.500. E para 2021, isso vai cair ainda mais. A meta da diretoria do Palmeiras era quase dobrar esse número e bater 70 milhões de sócios avantes no fim desse ano. Mas a gente está muito longe e ao invés de subir, esse número está caindo. E por que está caindo? Para mim, o primeiro ponto é o seguinte, a pandemia, claro, ela afeta diretamente no negócio do sócio avante porque quem vai pagar para não poder assistir aos jogos nos estádios? Então, esse já é um ponto que o torcedor ali que está com o salário cortado, que está com dificuldade, está tudo caro no mercado, o primeiro gasto que ele vai cortar é um gasto supérfluo de algo que ele não pode aproveitar. Então, esse já é o primeiro ponto. Isso não é culpa meio que de ninguém. O segundo ponto eu acho que já é, porque a diretoria, se pensa em crescer com o sócio avante, ela não pode ficar de braços cruzados. Ela precisa pensar em coisas para trazer esse torcedor. E, na boa, não é pagar para ter acesso à TV Palmeiras Plus. Não é isso. Não é aquele desconto ridículo que inventaram lá para os produtos do Palmeiras. Não é isso. São ações que aproximem o torcedor do time. São ações que façam com que o torcedor se sinta parte do Palmeiras. Para o cara que está aqui em São Paulo e que está pagando para ajudar, para ele sentir que ele está tendo algum retorno, porque ele não pode ir no jogo. E para o cara que não é de São Paulo, que eu tenho certeza que muitos torcedores que não são daqui, que não podem ir aos jogos, pagariam uma quantia significativa para ajudar o Palmeiras, se esse cara tivesse um relacionamento. Só que ele não pode. Só o cara olhar para o clube e o clube meter o toque e me voe. Meter o biruto em cima do cara e não reconhecer ele. E não ter um relacionamento com ele. E não ter porra nenhuma. Então, o avante, mais do que um sócio torcedor, eu acho que ele tinha que ser um plano de relacionamento com o torcedor. A gente já deu aqui várias ideias. A gente já falou várias vezes sobre isso. Não é o objetivo desse vídeo. Mas eu acho que esse é um dos fatores pelo qual o avante está degringolando. E o outro ponto. A gente vai chegar no fim dessa temporada. Em novembro, os jogos devem voltar a ter público aqui em São Paulo. Qual é o apelo para o torcedor do Palmeiras ir aos jogos? É quase nenhum. É só para matar a saudade do time. Porque pode ser que a gente chegue em novembro eliminado na Libertadores e sem muitas ambições de título no Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer. E aí você olha para o seu elenco e não tem um atrativo. Não tem nenhuma novidade para o cara falar, pô, eu quero ir lá no estádio e ver esse cara jogar. Por exemplo, se o Palmeiras trouxesse o Hulk, o Diego Costa, jogadores aí com passagem pela Europa, talvez isso fosse um atrativo, né? Se o Palmeiras tivesse o Davi Luiz, qualquer coisa do tipo. Algo que sinalizasse para esse torcedor que, pô, não deu para ganhar nessa temporada, mas a próxima vai ser muito legal. Mas não tem. Não tem. Então o cara não tem nem esse incentivo para chegar lá em novembro e falar, pô, mesmo que não dá para ganhar nada mais, vamos lá ver o jogo que vai ser da hora. O único incentivo do torcedor pode ser que seja a saudade, né? Pô, estou com saudade de ir no jogo. E vai. Até porque se chegar na final da Libertadores, o jogo não vai ser no Allianz, né? O jogo vai ser no Uruguai. Então, eu acho que esses três pontos contribuem muito para a queda de sócio-avante. E a queda é vertiginosa. A gente tem aqui, eu tenho todos os números que eles disponibilizaram. O plano começou em 2013 com 21.300 inscritos. Ele bateu o seu pico em 2015 com 81.900. Em 2018, ele tinha 71.800. Em 2019, 63.900. Em 2020, 37.700. E hoje, até o momento, em 2021, o número é de 32.424. E vai cair mais, cara. Dependendo do que acontecer nessa temporada, esse número vai cair mais. Então, para o ano que vem, já fica a dica. Se você quer ter um plano forte, você precisa ter um relacionamento bom também. E precisa pensar em atrativos. O estádio, a fase do time, o que o time está disputando, chama muito o torcedor. Então, você ter um time mais forte, mais atrativo de ver e que disputa mais competições, faz o torcedor ir mais para o estádio. Então, esse é um ponto que, para mim, é fundamental para 2021 e para 2022. E também precisa aprender a se relacionar um pouquinho mais com o torcedor e valorizar um pouquinho mais o torcedor, que se esforça muito para pagar um plano que nem sempre é barato. Mas eu quero saber a sua opinião. Se você é sócio-avante, se você é aqui de São Paulo, deixa aqui as suas opiniões sobre o plano. E se você não é de São Paulo, eu quero saber também a sua opinião e me diz. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês pagariam um valor até considerável se o Palmeiras olhasse para vocês da forma como vocês merecem. Estou errado? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, valeu e fui!